Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como vamos saber as intenções deles? Eu voltarei lá. Eu não preciso dizer que está se arriscando. Estão se apresentando corretamente. Eu quero todos trabalhando nisso. Eu sinto que tudo o que acontece se resume a nós dois. Eu sei o que é. O que diz? Oferta de arma. Não preciso de tradutora para saber o que significa. Não sabemos se eles entendem a diferença entre uma arma e uma ferramenta. A China ameaçou destruir o escudo deles. O que a China fizer, França e Coreia apoiarão. Podemos enfrentar uma guerra global. Temos que falar com os outros locais. E trabalhar unidos. Temos 15 horas até tudo ir para o inferno. Você está sonhando na língua deles? Eu sei por que eles estão aqui. O que ela está fazendo? Confira em mim.